Temos muitas bordas, eu tenho que deixar a mãe ajeitar assim, né? Vamos ajeitar, vai vir, né? Vamos ajeitar bem, ajeitar. Ai, tu espalhou tudo, agora a mãe tem que ajeitar. Ai, bota assim, deixa a mãe ajeitar. Pronto, quase ajeitadinho, só mais aqui, ó. Pronto, só ajeitar. Ah, mãe, tu... Não espalha agora, cuida pra não espalhar. Ai, ai, ai. Olha a bagunça que você faz, deixa eu arrumar. Mãe, cadê o dele? Ele não vai brigar comigo, a mãe? Não, ele gosta de dar a ração bem arrumadinha. Pronto, tá bem arrumadinha. Meu Deus, tá bem? Olha o sofrimento que passa nesse engajamento.